Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com o verdão Faz o passinho do romano Faz o passinho do romano Faz aquele que eu tô com o verdão Faz aquele que eu tô com o verdão Foto tá pensando que eu sou bom e acha que eu sou estranho Depois da bebida, quando passando 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 o romano Faz o passinho do romano Vamos passando passando o caçando passando passando o romano Os moleque tá chapadão, tá chapadão de parangas Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com o verdão Faz o passinho do romano Mas aquele que eu tô com o verdão Tudo tá pensando que eu sou bobo e acha que eu sou estranho Depois da bebida, quando passando, 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 pass Nossa, tô louco, olha como eu tô dançando Tô gingando, embrasando Mexe a perna, mexe o braço No ritmo da batida Eu viajo e mando um passo Mexendo, mexendo, mexendo Mexendo a mão, travando o corpo todo Tô com vergonha, tô crazy, tô louco É por isso que eu mando passinho É por isso que eu mando passinho Não quero flash que eu tô com vergonha Não quero flash, não quero não quero flash Que hoje eu tô tímido Ó o bacio, ó ó o bacio Deção! Tímido! Timido, julo! Ó o duelo, ó o duelo, ó o duelo, ó o duelo, ó o duelo o duelo, ó o duelo Mão, bom, bom, bom no rosto por quem esta tímida, gati ingredients cadeli Ó o duelo, ó o duelo, ó o duelo Ó no rosto quem tá tímido, as gatinhas e os cabelos Nossa, tô louco, olha como eu tô dançando É por isso que eu mando passinho, é por isso que eu mando passinho Não quero flash que eu tô com vergonha Não quero flash que hoje eu tô tímido Mão no rosto quem tá tímido, as gatinhas e os cabelos Ó o duelo, ó o duelo, ó o duelo, ó, ó Mão no rosto, quem tá tímida, as gatinhas e os cadelos Tava dançando o passinho do Romano Muito louco, muito louco, muito louco, muito louco de bailar Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano Esse é o bonde dos moleque que já chega embrasando Muito louco, de balinha, o corpo mole, o braço cruzando O menor ficou maluco, quando puxou ficou verde Ficou louco, muito louco, muito louco, muito crazy Tava dançando o passinho do Romano, na sequência mandou rali e shake Tava dançando o passinho do Romano, na sequência mandou rali e shake Muito louco, muito louco, muito louco, muito crazy Tava dançando o passinho do Romano, na sequência mandou rali e shake Tava dançando o passinho do Romano, na sequência mandou rali e shake Olha a melodia Os moleque tá chapadão Tava dançando o passinho do romano Tava dançando o passinho do romano Esse é o bonde dos moleque que já chega embrasando Muito louco de balinha, o corpo mole e o braço cruzando O menor ficou maluco, quando puxou ficou verde Ficou louco, muito louco, muito louco, muito crazy Tava dançando o passinho do romano A sequência mandou o rally shake Tava dançando o passinho do romano A sequência mandou o rally shake Muito louco, muito louco, muito louco, muito crazy Tava dançando o passinho do romano A sequência mandou o rally shake Tava dançando o passinho do romano Os moleque tá chapadão Os moleque tá chapadão Por cima se eleve que é agressiva demais Su forma de actuar não é normal Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Ela tá travando Ela tá travando no passinho do Romano Ela tá travando Ela tá travando Ela tá travando no passinho do Romano Tô ficando com vergonha Tô ficando com vergonha Mas não tô nem ligando Tô ficando com vergonha Mas não tô nem ligando Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano De cima se eleve que se agressiva demais Se formada quando é normal Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Eita caralho, eu tô sentindo minha perna travando Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Ela tá travando Ela tá travando Ela tá travando Ela tá travando no passinho do Romano Ela tá travando Ela tá travando no passinho do Romano Tô ficando, tô ficando, tô ficando com vergonha Mas não tô nem ligando, tô ficando com vergonha Mas não tô nem ligando Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Pega aqui, solta lá, esse é o passinho do Romano Romano, 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 Romano Don, 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 don Bala de putaria nesse baile Tô com vergonha 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 Uh Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Tô com vergonha, tô com vergonha Quase pra sós e, 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 pra sós e do romano Mas aquele que eu tô com o verdoing Faz um passo indo romando Faz um passo, faz um passo Faz um passo, faz um passo Faz um passo, faz um passinho romando Faz um passo, faz um passo Faz aquele que eu tô com o ver Os moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga Faz o passosio 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 Vai mandando, vai mandando No passinho do Romano Vai mandando, vai mandando No passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Para, trava o que NQ e o Lucas Santos Para, trava no passinho do Romano Para, o carro é o PNT que tá lançando assim, ó Para, o carro é no passinho do Romano Para, o carro é o PNT e o Lucas senta assim, ó Ó o Dieguinho, no passinho do Romano Ó o Lelezinho, no passinho do Romano Ó o Gucalinho, no passinho do Romano Ó o Caiozinho, no passinho do Romano Assim, ó Vai, vai, vai Vai mandando Oi, vai mandando Vai mandando no passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Para, trava o TNT que tá lançando Para, trava no passinho do Romano Para, trava o TNT e o Lucas anda assim ó Para, trava no passinho do Romano Para, trava o TNT que tá lançando assim ó Ó o Dieguinho, no passinho do Romano Ó o Lelezinho, no passinho do Romano Ó o Gucalinho, no passinho do Romano Ó o Caiozinho, no passinho do Romano Assim ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Eu tô tímido, tô louco e também tô com vergonha Gravando, gravando no passinho do Romano Mas aquele eu tô com o verdão, com o verdão, com o verdão, com o verdão O lindo que lançou essa idambe foi com vergonha Gravando, gravando no passinho do Romano 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 Então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Eu tô tímido, tô louco e também tô com vergonha Gravando, gravando no passinho do Romano 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 Tô com vergonha Essa aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Tô com vergonha Mais um passido, passido romano Mais um passido, passido romano Mais um passido, passido romano Mas aquele que eu tô com vergonha 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 Mais um passido, passido romano 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 Mais aquele que eu tô com vergonha 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 Essa é nova, tá estourado e o Papa Lego tá lançando Vem no passinho do Romano Deixa a batida na mente e o corpo descontrolando Vem no passinho do Romano O fluxo tá liberado, todo mundo tá encostando A quebrada tá o rala e o fluxo tá estralando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Só quem é entende sabe que nós tá dançando O DJ solta a batida e o bonde tumultuando Essa é nova do momento, o Brunipe que tá chegando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Brunipe que tá chegando Brunipe que tá chegando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Essa é nova, tá estourado e o Papa Lego tá lançando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Deixa a batida na mente e o corpo descontrolando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano O fluxo tá liberado, todo mundo tá encostando A quebrada tá no rala e o fluxo tá estralando Vem no passinho do Romano 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 Só quem é entende sabe que nós tá dançando O DJ solta a batida e o bonde tumultuando Essa é nova do momento Brunipe que tá chegando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Pro Unipe que tá chegando Pro Unipe que tá chegando Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vem no passinho do Romano Vai começar o duelo Duelinho do passinho do Romano A chava esquentou O bagulho aqui tá sério Chama o amigo do lado Vai começar o duelo Vem no passinho do Romano Nunca fala Nunca fala Duelinho do Dom Dua linda do alin do passinho do robão Dua linda do passinho do robão Chama o amigo do lado Vai começar o doelo Chama o amigo do lado Vai começar o doelo Duelinho do Passinho do Romano Vai começar o duelo Duelinho do Passinho do Romano A chava esquentou O bagulho aqui tá sério Chama um amigo do lado Vai começar o duelo Num hospital no cavário… Num hospital no cavário… num hospital no cavário.. Dua linda, dura linda, dura linda do passinho do robão Chama o amigo do lar Vai começar o duel Duelinho 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 do passado do romão Tchau, tchau. Amém Faz o passinho do Romano Eita Que dança, que dança, que dança maluca É o passinho, passinho do Romano Com a mão na nuca Com a mão na nuca Que dança maluca É o passinho, passinho Do Romano Com a mão na nuca Eita Eita Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquele Com a mão na nuca Com a mão na nuca Eita Faz o passinho do Romano Eita Eita Faz o passinho do Romano Mas aquele Com a mão na nuca Mas aquele Com a mão na nuca Com a mão na nuca Com a mão na nuca Faz o passinho do Romano Com a mão na nuca Eita Chama as amigas Chama as amigas Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Com a mão na nuca Com a mão na nuca Essa é a nova É o passinho do Romano É o passinho do Romano É o passinho do Romano André Mendes É o passinho do Romano É o passinho do Romano Meninas Chegamos Chegamos Chama as amigas Que é nós quem manda Essa é a nova É o passinho do Romano Coloca os moleque Nós tá convocando Agora é o duelo As Romano e os Romano Tô com o verdô Com o verdô Com o vergonha Tô com o verdô Com o vergonha Mas eles tão com vergonha É porque não é de nada Chega as Romano E chega descontrolada Chega descontrolada Olha como é que ela vem Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Tô com o verdô Com o verdô Com o vergonha Tô com o verdô Essa é a nova É o passinho do Romano É o passinho do Romano É o passinho do Romano André Mendes Anda pra elas Tô com o vergonha É o passinho do Romano 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 Penso, penso em putaria, escuta o que eu tô falando Essa é a nova do 2K, no passinho do Romano E aí novinha, tô te convidando, pra fazer o passinho do Romano Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Pelo passinho do Romano e brazando na pica, vem essas pirais Joga o xereco pra frente, faz a cara de vergonha Pelo passinho do Romano e brazando na pica, vem essas pirais Tava baforando de bolha e no céu ela caiu Vi a lua tão de perto, eu fui piscar, ela sumiu Falei mano, que doideira, não vem roubar minha brisa Tô vendo um macaco branco, outro negro e o machito Ele falou, tu tá maluco ou tu tá ficando cego Esse é o DJ mano, o DJ Michio novo e o caderno Caralho, que fita monstra, eu dei mais de cem puxada Fui lá pro bar do Mandela e vi as meninas peladas Fazendo o do Romano, batendo o bumbum pra lua Assim que eu baforei o famoso lança de uva Essa brisa é muito monstra, ela é sensacional Baforei lança de uva, tô vendo um animal Ô doutor, por favor minha Eu baforei lança de coco, baforei lança de uva Ô doutor, por favor minha ajuda Ô doutor, por favor minha Hoje no porte tinha um macaco, juro que houve uma coruja Ô doutor, por favor minha ajuda Ô doutor, por favor minha ajuda Tava baforando de bolha, no céu ela caiu Vi a lua tão de perto, eu fui piscar, ela sumiu Falei mano, que doideira, não vem roubar minha brisa Tô vendo um macaco branco, outro negro e o machinto Ele falou, tu tá maluco ou tu tá ficando cego Esse é o DJ mano, o DJ Michio novo e o caderno Caralho, que fita monstra, eu dei mais de cem puxada Fui lá pro bar do Mandela e vi as meninas peladas Fazendo o rudo romano, batendo o bumbum pra lua Assim que eu baforei o famoso lança de uva Essa brisa é muito monstra, ela é sensacional Baforei lança de uva, tô vendo um animal Olha o twin Ô doutor, por favor minha Eu baforei lança de coco, baforei lança de uva Ô doutor, por favor minha ajuda Ô doutor, por favor minha Oi no porte tinha um macaco, juro que eu vi uma coruja Ô doutor, por favor minha ajuda Ô doutor, por favor minha ajuda Deu a louca na minha vó Vai rolar uma sacanagem Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem do romano Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem do romano Mas aquele da terceira idade Faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem Aquele da terceira idade Meu vovô já tá loucão, jogou a meia na canela Colocou as mãos no monte, começou a quebrar as penas Já que vovó é bíblico e dominou a situação Chamou meu vovô pra ralar, apenas mexer na mão Faz a sarrada pro lado, pro outro ir pra frente Faz a sarrada pro lado, pro outro ir pra frente Deu a louca na minha vó Vai rolar uma sacanagem Faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade Faz o passagem, faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade Se enganou meu papo, começou a quebrar as penas Deu a louca na minha vó Vai rolar uma sacanagem Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem do romano Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem do romano Mas aquele da terceira idade Faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade Faz o passagem, faz o passagem, faz o passagem Ele da terceira idade Meu vovô já tá loucão, jogou a meia na canela Colocou as mãos no monte, começou a quebrar as penas Já que vovó é vindo, te dominou a situação Chamou meu papo a ralar, apenas mexer na mão Faz a sarrada pro lado, pro outro ir pra frente Faz a sarrada pro lado, pro outro ir pra frente Deu a louca na minha vó Vai rolar uma sacanagem Faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade Faz o passagem do romano, mas aquele da terceira idade O DJ! Vamos no aquecimento Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Vai O DJ! Tudo certinho Solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano Vai 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 Pera o passinho, passinho do romano Pera o passinho... O DJ! Solta o ponto Solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano Chama todo mundo pra embrasar no romano Tudo certinho O DJ! Solta o ponto Solta o ponto O DJ! Solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano Tudo certinho O que que é isso? Virou vício Esse novo passinho aposentou o quadradinho Como o baile funk A moda é essa Quem manja destrava e quem não manja observa Vamos no aquecimento 3, 2, 1 Vai começar Quando o DJ solta o ponto Eu quero ver geral dançar Quando o DJ solta o ponto Eu quero ver geral dançar Vai Vai Solta o ponto Vai Pera o passinho, passinho do romano Vai 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 Pera o passinho, passinho do romano Vai Pera o passinho do romano O DJ solta o ponto Solta o ponto O DJ solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano Chama, chama todo mundo pra embrasar no romano Tudo certinho O DJ solta o ponto Solta o ponto O DJ solta o ponto Chama todo mundo pra embrasar no romano O que que é isso, virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho O que que é isso, virou vício, esse novo passinho aposentou o quadradinho Como baile funk, a moda é essa, quem manja destrave e quem não manja observa Vamo no aquecimento, 3, 2, 1, vai começar Quando o DJ solta o ponto, eu quero ver geral dançar Vamo no aquecimento, solta o ponto Vê no passinho, o passinho do Romano, tudo certinho Vê no passinho do Romano, vai Tudo certinho Vê no passinho do Romano Se tu curte a onda, vai ficar assim, na brisa mostra do Turing, Turing, Turing Os meninos chaves, só vive louco Crazy, pra fora o lança O bico verde, foi de repente, jogou pra mente, caiu na brisa, tô doente Os moleque chave tá no baile tá no baile tá dançando Louco, 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 tocando piano Pa 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 Parcinho do romano Geral quer dançar, dançou Os meninos chaves só vivem louco crazy Pra fora o lança, eu bebi covid Os meninos chaves só vivem louco crazy Pra fora o lança, do bico verde Jogou pra verde, foi de repente Jogou pra mente Caiu na brisa Tudo doente Ela baforando o lança e ele fumando a parada Olhaam pro Murilo e lançaram essa dança Olhaam pro Murilo e lançaram essa dança É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só não vale dançar só, então vai procurar um pá Não vai procurar um pá Não vai procurar um pá Sentando aqui e ele sarra de lá Ela sentando aqui e ele sarra de lá No passinho do romano o casal vai destravar Ela sentada aqui, ele sarra de lá Senta aqui, ele sarra de lá Lá, 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 lá De travão o fogo, só deixa a mão Ela empina a bug e começa a dançar De travão o fogo, só deixa a mão Ela empina a bug e começa a dançar Começa, 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 começa a dançar Ela sentada aqui, ele sarra de lá Sentada aqui, ele sarra de lá Ela sentada aqui, ele sarra de lá Sentada aqui, ele sarra de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Caralho, eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Ela baforando lança e ele fumando a parada Olharam pro Murilo e lançaram essa graça É uma ópera romana que o DG fez pra dançar Só não vale dançar só, então vai procurar um pá Ela sentada aqui e ele sarra de lá No passinho do Romano o casal vai destravar Ela sentada aqui e ele sarra de lá Sentada aqui e ele sarra de lá Lá, 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 lá Me travam os fogos, só mexem as mãos, ela empina a bunda e começa a dançar Me travam os fogos, só mexem as mãos, ela empina a bunda e começa a dançar Começa, 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 começa a dançar Ela sentada aqui, ele sarra de lá Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Eu quero flash, eu tô na brisa Porque amanhã eu quero lembrar dessa mina Vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passo indorromano Aquela sarrela, 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 sarrada no ar Faz o passo indorromano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Maligno, ele vai te pegar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Maligno, ele vai te pegar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Esse é o DJ Maligno, ele vai te pegar Esse é o DJ Maligno, ele vai te pegar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Os moleque tá chapadão, tá chapadão de parar Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Chega de uma má novinha, você já cresceu novinha Já tem dezessete, já tem dezessete Chega de uma má novinha, você já cresceu novinha Já tem dezessete, já tem dezessete Vem de quatro, vem, vem fazer neném Vem de lado, vem, vem fazer neném Vem, mas eu sei tudo bom, eu gosto em você também Mulher, tu deixo, deixo o preto engamado Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano Faz o passinho do romano, faz o passinho do romano Os moleque tá chapadão, tá chapadão de parar Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Chega de uma má novinha, você já cresceu novinha Já tem dezessete, já tem dezessete Chega de uma má novinha, você já cresceu novinha Já tem dezessete, já tem dezessete Vem de quatro, vem, vem fazer neném Vem de lado, vem, vem fazer neném Vem, faz um sexo do bom, eu gosto em você também Mulher, tu deixo, deixo o preto engamado Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Sarra na minha pica no passinho do romano Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Sarra na minha pica no passinho do romano Sarra na minha pica no passinho do romano Oh! E aí velhinho músicas, o funk pesado de SP Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Sarra na minha pica no passinho do Romano Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Tu tá louca do bolo? Tá travada do lança? Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Sarra na minha pica no passinho do Romano Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Opa! Não tô gripado Me dá o lança E quem deixa a culpa é gelada É o lança de povo Vem cair pra vibe que geral já tá gostando É o lança de povo Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Vem cair pra vibe que geral já tá gostando Vem cair pra vibe que geral já tá gostando É a lança de povo Vem cair pra vibe que geral já tá gostando A LUTWIN Tô loucão, ô mãe, tô na brisa, tô na brisa Vem no passinho, não passinho do romano Vem no passinho, não passinho do romano Vem no passinho, não passinho do romano De geral tá em brasa E aí mano batido do YouTube Pra me dar umas picas danadas De geral tá em brasa No passinho do romano, tô loucão de balinha No passinho do romano, tô loucão de balinha Val pra cá, val pra lá, vel pra cá, vel pra lá Passinho do romano, eu quero ver geral dançar Val pra cá, val pra lá, vel pra cá, vel pra lá Passinho do romano, eu quero ver geral dançar Ai fodeu, toca a língua dormente Tô nomeio uma orbital e também uma canadense Ô mãe, tô na brisa, tô na brisa Tô na brisa mãe Mãe, sonda putaria, seu pôr Mãe, sões spozOSis Tô傷, tô na brisa tentose Tô na brisa, tô na brisa Vem no passinho, no passinho do Romano Diz Geraltá em Brasar Diz Geraltá em Brasar No passinho do Romano, tô loucão de balinha No passinho do Romano, tô loucão de balinha Vão pra cá, vão pra lá, vão pra cá, vão pra lá Passinho do Romano, quero ver Geraltá dançar Vão pra cá, vão pra lá, vão pra cá, vão pra lá Passinho do Romano, quero ver Geraltá dançar Ai, fodeu, toca a língua dormente Tô no meio, uma orbital e também uma canadense Ô mãe, tô na brisa, tô na brisa Tô na brisa, mãe Solta a putaria, seu porra Tô com, tô com bafo Tô com bafo, sai de perto Tô com bafo, sai de perto Tu dança, tu dança, tu dança, tu dança Tu dança igual a coxa e dança igual Hulk e Magnelo Tô com bafo, sai de perto Tô com bafo, sai de perto Tu dança igual a coxa e dança igual Hulk e Magnelo E aí, deu caô No passinho do Romano, as piranhas se apaixonou Ei, deu caô No passinho do Romano, as piranhas se apaixonou Ei, deu caô No passinho do Romano, as piranhas se apaixonou Elas faz coraçãozinho e nós balançam o lança Aqui não trança, olha o lança Olha o lança Ei, deu calor no passinho do Roma Nas piranhas se apaixonou Legendas por Téril Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Esse é o bonde dos moleque, muito louco de bailinha Muito louco, muito louco, muito louco de bailinha Chama Geraldo Posse pra rolar a putaria Putaria, 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 putaria Banda sim, banda sim, banda sim Putaria, putaria no quarteto, no ritmo dolo Isso aqui, isso aqui não é macumba Anso e assusta, só mexe o bumbum Bum, 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 Deixe-me falar Deixe-me falar Deixe-me falar É só o bonde dos moleque Muito louco de bailinha Muito louco, muito louco, muito louco de bailinha Tchama geral do bonde pra rolar putaria Putaria, 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 putaria Bonda sim, banda sim, banda sim Puta em putaria no quarteto, no ritmo do lodô Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe um pum Eu cheguei no baile funk e geral tava dançando Chapadão de boldo e de lança de morango Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco Tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tava eu e os amigos e as novinha vem sarrando Eu tava embrasado e as pernas tava travando Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô vendo gato falando, até cachorro fumando Já tô doidão de lança agora Tava eu e os amigos e as novinha vem Tava eu e os amigos e as novinha vem Eu cheguei no baile funk e geral tava dançando Chapadão de boldo e de lança de morango Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco Tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tava eu e os amigos e as novinha vem sarrando Eu tava embrasado e as pernas tava travando Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano É o DJ Kaique Mix que tava patrocinando Pra novinha muito louca aqui pra fora e sai dançando Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô louco, tô crazy, tô bruxo no passinho do romano Tô vendo gato falando, até cachorro fumando Já tô doidão de lança, agora vou embresar no passe do Romano Com a chitarra, com a, com a, com a, com a, com a, com a, com a chitarra em mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Eu já, eu já tô sabendo que a mulher adora Eu já, eu já tô sabendo que a mulher adora A Laís não se engana A Laís não se engana Faz o passinho da Romana Uma mão tampa no olho Outra mão tampa na boca Faz o passinho da Romana Mais aquela que tá muito louca 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 É que essa vira moda É que essa vira moda Não faço figas fora Com a, 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 com Sou mitoliano, sou mitoliano Eu já tô sabendo que a mulher adora Eu já tô sabendo que a mulher adora A Laís não se engana, a Laís não se engana Faz o passinho mulher, o passinho tá arrumado Faz o passinho mulher, faz o passinho mulher O passinho tá arrumado, uma mão tampa no olho Outra mão tampa na boca Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho da Romana Mas aquela que tá muito louca Tá muito louca Tá muito louca Tá muito louca É que essa vira moda É que essa vira moda Não posso, fica esfora Fica esfora Fica esfora Tô com vergonha Faz o passinho, faz o passinho do Romano Tô com vergonha, faz o passinho do Romano Pois o amigo tá pedindo Vai mulher, mexe o vovô Mexe o vovô MC Quest novamente Especialmente pra eles, pra ela Faz o passinho, faz o passinho, faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Faz o passinho do Romano Faz o depo na flor Pra de você é uma espica danada Vai mulher, mexe o vovô Vai mulher, mexe o vovô Vai mulher, mexe o vovô Não se assusta, só mexe o bumbum Vai sentando assim Sentando assim Sentando assim Desse jeito que me xiga Senta aqui menina Em cima da minha pica Senta na pica Então pode sentar Tô com vergonha Faz o passinho do Romano Tô com vergonha, tô com vergonha Amigo tá fingindo Vai mole, mexe o vumbum MC Quest novamente Especialmente pra eles, pra ela Faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Faz o passinho do Romano Mas aquele com câmbra na perna Vai mole, mexe o vumbum Daqui não é macumba Ansia suja, só mexe o vumbum Pai, sentando assim, sentando assim Desse jeito que me estiga Pai, senta aqui menina, em cima da minha pica Tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar Tenta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar Pode sentar, pode sentar, pode sentar O Samara Calu E aí, Pereira Detona Funk Você é louco, hein, cachorra? O Samara Calu O Samara Calu Mexendo as mãos, deixando o corpo travado Mexendo as mãos, deixando o corpo travado Universitário te deixou com o pé gelado Bateu uma onda forte, brisou É só tirar uma onda Não quero flash, não quero flash Tô com vergonha, não quero flash Tô com vergonha, tô louco Olha como eu tô dançando Tô louco, tô vendo galinha voando Cego, surdo e mudo no passinho do Romano Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Esse é o DJ Pereira Que chega e tira onda Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Agora eu quero ver Cheirar o embrazano Agora eu quero ver Cheirar o embrazano No passinho do Romano No passinho do Romano No passinho do Romano É só tirar uma onda Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Não quero flash, não quero flash Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro O site que é um estúdio Eita porra, chapadão de lança, louco de maconha Não, 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 não tira foto de mim Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Rasta a ferna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Rasta a ferna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Lance faz careta no passinho do Romano Quem me vem, quem me vê na rua, acha que eu tô delirando Pensa, pensa, pensa que eu tô doido da forma que eu tô dançando Eita porra, chapadão de lança, louco de maconha Não, 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 não tira foto de mim Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Rasta a ferna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Rasta a ferna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Lance faz careta no passinho do Romano Rasta a ferna deu cãibra, mas as mãos tão balançando Essa é a nova moda o Boca Louca tá lançando Essa é a nova moda o Boca Louca tá lançando É assim ó, é assim ó, é assim ó O moleque é brabo, o moleque tô embrasando No baile já tão dançando, em geral já tá gostando O moleque é brabo, o moleque tô embrasando No baile já tão dançando, em geral já tá gostando Vem, vem no passinho, vai, vem, vem no passinho do Romano No passinho, vai, vem, vem no passinho do Romano No passinho, vai, vem, vem no passinho do Romano Essa é a nova moda o Boca Louca tá lançando Essa é a nova moda o Boca Louca tá lançando É assim ó, é assim ó, é assim ó Vem que vem, vai É assim ó, é assim ó, é assim ó Vem que vem, vai, vai, vai O moleque é brabo, o moleque tô embrasando No baile já tão dançando, em geral já tá gostando O moleque é brabo, o moleque tô embrasando No baile já tão dançando, em geral já tá gostando Vem, vem no passinho, vai, vem, vem no passinho do Romano No passinho, vai, vem, vem no passinho do Romano No passinho, vai, vem no passinho do Romano Não passinho do Romano No passinho in pog sessions Não passinho, vai, vem no passinho pro Romano Não passinho patinho do Romano Não passinho pro Romano Não passinho flop Renanho Ou barbı, vem no passinho pro romano Temminha, vou, vem no passinho do Romano Temminha social, ele não passinho, é assim ó Temminha, vai, vai, vem no passinho do Romano Eu já tô louco, já tô preso e tô fitando o embraza Faz o passinho do Romano, mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passinho do Romano, mas não mostra a minha cara porque eu sou envergonhado Mas aquele que eu troco o vergonha, troco o vergonha, troco o vergonha Lança o passinho do Romano, lança o passinho do Romano Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano Essa é nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano Faz aquele que eu troco o vergonha, troco o vergonha Verso 5000 ou pra vergonha, troco o vergonha Eu já to louco, já to crazy, to fito do embraza Faz o passo, faz o passo, fido romano Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Faz o passo, faz o passo, faz o passo, fido romano Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Mas aquele seu troco, verdonha, troco, verdonha, troco, verdonha Lança o passo, faz o passo, fido romano Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Essa é a nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o passo, faz o passo, fido romano Mas aquele seu troco, verdonha, troco, verdonha Não, 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 não Bem, 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 bem Olha os moleque embraçando, olha os moleque embraçando Vai no passinho, no passinho do Romano Mas não é só os moleque até as mina tá embraçando Mas não é só os moleque até as mina tá embraçando Vai no passinho, no passinho do Romano Esse passinho é foda, todo mundo tá dançando Sucesso em todas quebradas, até o neva tá embraçando Bem, 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 bem Tá pata parada, porque você só vai ficar olhando Vendo os moleque embraçando Num passinho do Romano Num passinho do Romano Num passinho do Romano Vem, vem, vem Vem, 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 vem Nas baladas para tudo E nos mandela também Num passinho do Romano Só quem sabe vem Vem, 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 vem Olhe os moleque embraçando Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Mas não é só os moleque Até as mina tá embraçando Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Tá parada parada, porque você só vai ficar olhando Vendo os moleque embraçando Num passinho do Romano No passinho do Romano Vai no passinho do Romano Vai no passinho do Romano Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Os amigos tá fingindo, vai mulher, mexe o bumbum Que menina é essa que os homens correm atrás? Que menina é essa que deixa querendo mais? O que ela faz? Que geral tá maluquinho Ela senta e para, ela quita e trava em cima do cara Rebola devagarinho, vai, continua, só mais um pouquinho Vai, continua, só mais um pouquinho Um minuto tá querendo, tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer, vou descer e chegando Então prepare esse garoto, que hoje eu vou jantar pra tu Eu rebolo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Rebalo com bumbum, deslizo com bumbum Eu desço com bumbum, vou sentando com bumbum Passo, 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 passo o pau na jota dela Jota, jota, jota dela Passo o pau na jota dela Jota, jota, jota dela Vai! Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Ô novinha safadinha, vem fazer meu pau gozar Sobe devagar, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar إن بين يدي الساعة لهرجا فقال بعض القوم جا 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 موسيقى Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Os amigos tá pedindo Vai mulher mexe o bumbum Que menina é essa que os homens correm atrás Que menina é essa que deixa querendo mais O que ela faz que geral tá maluquinho Ela senta e para, ela quita e trava Em cima do cara rebola devagarinho Vai, continua, só mais um pouquinho Vai, continua, só mais um pouquinho Minuto tá querendo Tá pedindo, tá implorando Vou fazer o que tu quer Vou descer e chegando Então prepare-se garoto Que hoje eu vou sentar pra tu Eu rebalo com o bumbum Deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum Vou sentando com o bumbum Rebalo com o bumbum Deslizo com o bumbum Eu desço com o bumbum Vou sentando com o bumbum Passo, 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 passo Passo pau na jota dela Jota, jota, jota dela Passo pau na jota dela Jota, jota, jota dela Vai, sobe devagar, desce devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Sobe devagar, desce devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Ô novinha, safadinha, vem fazer meu pau gozar Sobe devagar, desce devagar, o meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Eita caramba, olha só que coisa boa Vem no passinho do Roma, deixando as menina louca Eu savo nela, ela dança pra mim Vem no passinho do Roma, quero ver tu resistir Essa dança é muito fácil, foi uma granquilão O passinho do Roma, que nos bailes já estourou Se tu não sabia, agora vou te ensinar É só você jogar o ombrinho e começa a deslocar É só você jogar o ombrinho e começa a deslocar Desloca, 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 desloca Tu faz na rua, tu faz na balada Tu faz na festinha, dentro de qualquer quebrada Tu faz o passinho, tu faz o passinho No look quem vem te acompanhar Agora geral do bairro, no passinho do Roma É só você jogar o ombrinho e a mão pra lá e pra cá Desloca, 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 desloca Então, 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 então E a mão pra lá e pra cá Desloca, 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 desloca Se você não conhecia, agora vou te ensinar É só você jogar o ombrinho e a mão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá E a mão pra lá e pra cá É só você jogar o ombrinho com a mão pra lá e pra cá Com a mão pra lá e pra cá Com a mão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Agora geral do bairro, no passinho do Roma Com a mão pra lá e pra cá Com a mão pra lá e 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 pra lá Eu quero flash, não quero flash Não dá pra falar dessa coisa de flash que eu quero dançar Ja, jesusille Bem fácil Romã Não quero flash Dá pra falar dessa coisa de flash que eu quero dançar? O que é o que é? O que é? O que é? E aí E aí E aí E aí Eu quero flash, Eu quero flash, Eu quero flash, Eu quero flash! Tá pra falar com essa coisa de flash que eu quero dançar? Alem! Faz o passe do romano com a xereca Que cano no cano no cano no pão Cano no pau Faz o passe do romano Faz o passe do romano Mas a gente toca vergoia Faz o passe do romano 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 Com a xereca que cano no pau Faz o passe do romano DJ LP Sensacional Faz o passe do romano Faz o passe do romano Mulher Faz o passe do romano Faz o passe do romano Com a xereca que cano no cano no cano no pão Cano no pau Faz o passe do passe do romano Faz o passe do passe do romano Vá xereca ficando no pau Faz o passar do passinho do romano Vá xereca ficando no pau Pau, pau, pau No passinho do romano eu quero ver o menor brazão Eu tô ficando com vergonha, não consigo nem chorar Não consigo nem chorar Mas no santo paixão Charra bem nossa menina Esse é o passinho do romano Mas no santo paixão Charra bem nossa menina Esse é o passinho do romano A minha perna já deu queimbra de tanto eu desbicar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, 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 ha No passinho do Romano eu quero ver o fenoem brasar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Eu tô ficando com vergonha, não consigo nem te olhar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, 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 ha No passinho do Romano eu quero ver o fenoem brasar Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, 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 ha Olha o santo paixão, olha o santo paixão Sarra bem nossa menina, esse é o passinho do Romano Olha o santo paixão, olha o santo paixão Sarra bem nossa menina, esse é o passinho do Romano Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Uhuhu, ha, ha, uhuhu, ha, ha, ha Olha o santo paixão, olha o santo paixão Charrar bem nessa menina, esse é o passinho do Romano Olha o santo paixão, olha o santo paixão Charrar bem nessa menina, esse é o passinho do Romano A minha pena já deu quebra de tanto eu desvicar No passinho do Romano eu quero ver pra não abraçar Eu tô ficando com vergonha, não consigo nem te olhar No passinho do Romano eu quero ver o santo baixar Olha o santo paixão, olha o santo paixão Charrar bem nessa menina, esse é o passinho do Romano Olha o santo paixão, olha o santo paixão Charrar bem nessa menina, esse é o passinho do Romano O Magrão lançou um passinho, que geral já tá dançando Conhecida no Brasil como o passinho do Romano É só tu mexer as mãos e o corpo destravado Por favor não tira foto, porque eu sou envergonhado No baile do Itaim lançaram um novo passo Faz o passinho do Romano, faz o passinho do Romano Mas aquele com tapa não falo This is the end, hold your breath and go around Hold your breath and go around Hold your breath and go around O Magrão lançou um passinho, que geral já tá dançando Conhecida no Brasil como o passinho do Romano É só tu mexer as mãos e o corpo destravado Por favor não tira foto, porque eu sou envergonhado No baile do Itaim lançaram um novo passo Faz o passinho do Romano, mas aquele com tapa não falo Faz o passinho do Romano, mas aquele com tapa não falo Faz o passinho do Romano, mas aquele com tapa não falo Faz o passinho do Romano, mas aquele com tapa não falo This is the end, hold your breath and go around Hold your breath and go around O bonde tá cheio de nota, sem limite pra gastar Destravar no Romano, destravar no Romano Destravar no Romano, jogando as nota pro ar O bonde tá cheio de nota, sem limite pra gastar Destravar no Romano, destravar no Romano Destravar no Romano, jogando as nota pro ar Joga meia na canela, o Juliette na cara No corte cê manda a série, no pescoço joga a prata Convida as aleguinas, essa é a nova demícia Destravar no Romano, destravar no Romano Destravar no Romano, jogando as nota pro ar Destravar no Romano, destravar no Romano, jogando as nota pro ar Destravar no Romano, destravar no Romano, destravar no Romano Destravar no Romano, destravar no Romano, jogando as nota pro ar Joga meia na canela, o Juliette na cara No corte cê manda a série, no pescoço joga a prata Convida as alequinas, essa é a nova demícia Desdestrava no romano, desdestrava no romano Desdestrava no romano, jogando as notas pro ar Desdestrava no romano, desdestrava no romano Desdestrava no romano, jogando as notas pro ar Desdestrava no romano, jogando as notas pro ar Desdestrava no romano, jogando as notas pro ar Essa pastora tá tocando em barulho por sete Diretamente de Roma, sucesso no baile flag Diretamente de Roma, sucesso no baile flag Não quero flash, não quero foco Travar o braço, endureça a canela Faz um passinho do Romar Pique velhinho com dor na cuspella Faz um passinho do Romar Pique velhinho com dor na cuspella Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Os molecão tá tudo crazy, fazendo o passinho do Romano Não quero flash, não quero foto, travar o braço, endurecer a canela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Diretamente de Roma, sucesso no baile, não quero flash, não quero foto, travar o braço, endurecer a canela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Não quero flash, não quero foto, travar o braço, endurecer a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Faz o passinho do Romano, não quero flash, não quero foto, travar o braço, endurecer a canela Faz o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Faz o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Mas o passinho do Romano, pique velhinho, tudo na costela Faz... O que é o que é o que é o que é o que é? A anyone can replenia, Queira rar neste canto da moral, Queira de confiança e reacali Eles pedem um aviso fora da vida Rescaldam na bной Vou gastar Para perder Natando na pica Seqs agressivo Não tem segredo É capa na cara, puxar os cabelo Tá pinga na pão de linguada do c.. Capa na cara, puxar os cabelo Tá pinga na pão de linguada do c.. Quando a quithra sene, a li aroftek ma aroftek zene Temanet enni ma shifai 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 Bye 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 Ma shifai 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 Bye 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 Ela pule, ela pule, ela pule, ela pule, ela pule Chando na pica Cachanela Seque, 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 se agressivo Não, 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 não tem segredo É tapa na cara, puxar os cabelos, tá pingando a ponta e linguada do cão Trava o ombro e mexe o pescoço Isso aqui não é macumba Macumba, cumba, 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 cumba O braço direito pro lado pro outro Cumba, 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 cumba A mão esquerda coloca no rosto Agora dá uma leve inclinada no corpo Fica brisadão só de lança de coco Cumba, cumba, cumba Iiii, olha o santo baixando Iiii, olha o santo baixando Sun, sun, se quer conversar com o pai velho, né? Então vamo Então vamo Iiii, o santo baixou O santo baixou Iiii, o santo baixou Sun, se quer conversar com o pai velho, né? Conversar com o pai velho, né? Trava o ombro e mexe o pescoço Isso aqui não é macumba Macumba, cumba, cumba, cumba O braço direito pro lado pro outro Cumba, cumba, cumba A mão esquerda coloca no rosto Doku, 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 doku Agora dá uma leve inclinada no corpo Fica brisadão só de lança de coco Cogo, 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 cogo Iiii, olha o santo baixando Iiii, olha o santo baixando Sun, sun, se quer conversar com o pai velho, né? Então vamo Então vamo Iiii, o santo baixou Iiii, o santo baixou Iiii, o santo baixou Sun, se quer conversar com o pai velho, né? Música Iiiiiiii, olha o santo baixando Iiiiiiii, olha o santo baixando Sun Sun C quer conversar com pai velho, né? Então vamo, então vamo Iiiiiiii, o santo baixou O santo baixou Iiiiiiiiiiii, o santo baixou O santo baixou Sun Sun C quer conversar com pai velho, né? Bum, 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 bum Bum, 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 bum Isso aqui não é macumba Melhores lançamentos e os caras ficam em choque Fica do Youtube, é o funk top Isso aqui não é macumba Melhores lançamentos e os caras ficam em choque Fica do Youtube, é o funk top O DJ já pedi pra soltar o ponto Solta o ponto Solta o ponto O DJ já pedi pra soltar o ponto Solta o ponto Solta o ponto Olha os paparazos filmando os menores Menor dançando Não quero flash Faz pose pra flash que o bonde tá tipo o cópia Solta o ponto Olha os paparazos filmando os menores dançando Vai bater uma onda forte E o mando os menores dançando O DJ já pedi pra soltar o ponto Solta 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 o ponto Na onda do passinho Eu fiquei cego, surdo e mudo Oh DJ já pedi pra soltar o ponto Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Oh DJ já pedi pra soltar o ponto Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Olha os paparazos filmando os menores dançando Não quero flash Faz pose pra flash que o bonde tá tipo o cópia Tudo certinho Solta o ponto Olha os paparazos filmando os menores dançando Filma dos menores dançando Oh DJ já pedi pra soltar o ponto Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto O som estronda E os moleque E brasa de verdade não tá nem aí pro flash Flash Toca piano E faz careta Na onda do Twin coloca as duas mãos na cabeça Que brisa Tô crazy Louco, maluco Na onda do passinho eu fiquei cego, surdo e mudo Eu fiquei cego, surdo e mudo O DJ toca na balada, ela dança que nem criança Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, ela te imbalança Ela pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, ela te imbalança O vidro do bico verde que te deixa belucão O vidro do bico verde que dá alucinação Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Tem o lança do amor Oi, baforou Transou Tem o lança do amor Oi, baforou Transou Hoje eu quero transar Hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Tem o lança que balança O lança, 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 o O DJ toca na balada, ela dança que nem criança Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, te imbalança O vidro do bico verde, que te deixa bem local O vidro do bico verde, que dá alucinação Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Caralho, viado, é o lança do morrão Tem o lança do amor, oi baforô, transor Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra dar Tem o lança que balança, o lança, 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 o lança Em São Paulo explodiu, explodiu, explodiu Imprudente tá chegando, tá chegando, tá chegando Imprudente tá chegando Imprudente tá chegando Tu sabe do que que eu tô falando, tu sabe do que que eu tô falando Tu sabe, tu sabe, tu sabe do que que eu tô falando Eu tô falando, tô falando do passinho do romano Mecha as pernas, a cabeça e os braços movimentando Tu sabe do que que eu tô falando, tu sabe do que que eu tô falando Tu sabe, tu sabe, tu sabe do que que eu tô falando Eu tô falando, tô falando do passinho do romano Tô falando, tô falando do passinho do romano Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Escuta que essa é nova, é o Pelézinho que tá lançando E se Deus quiser, logo mais tá estourando Funk de rebolar, já tá em segundo plano Porque agora a nova moda é o passinho do romano Nas quebrada virou febre, ninguém para de dançar Bota pra tocar no carro, em casa no celular E se tu não aprendeu, rapidinho tu vai pegar É só tu soltar o corpo e começar a movimentar Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Tu sabe do que que eu tô falando, tu sabe do que que eu tô falando Tu sabe, tu sabe, tu sabe do que que eu tô falando Eu tô falando, tô falando do passinho do romano Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Mexe as pernas, a cabeça e os braços movimentando Nas quebrada tá estourada, todo mundo tá dançando Nas quebrada tá estourada, todo mundo tá dançando Tá dançando, tá dançando Namastego Erizliya Alec Anah Erizliya Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais confusão pesando, manda o passeio do Romano, mais confusão pesando, chaveou, chavão, agora tá chaveando. Manda o passeio do Romano, mais confusão pesando, manda o passeio do Romano, mais confusão pesando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais confusão pesando, manda o passeio do Romano, mais confusão pesando. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.